Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a minha convidada aqui no estúdio do programa da Tamires, que é a Mariana Jardim, ela faz parte do conselho da Mulher da Sil, e hoje nós vamos falar do Morama Liquida. O assunto hoje é o Morama Liquida, que eu já falei pra muita gente a respeito de aproveitar os preços. É uma ponta, eu falo assim que é uma ponta de estoque chiquérrima, chique mesmo, e que vale a pena, que nem é uma ponta de estoque, mas está muito bom o comércio, muito bom mesmo. E nós vamos falar sobre o Morama Liquida e vamos falar também o dia da criança, que é segunda-feira, que tanto que é feriado, né? Então ela já está aqui comigo, ela é empresária, no ramo de roupa íntima, olha só que chique a minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, falando com você, me apresentando assim, que gostoso. Vai ser um bate-papo bem gostoso, ainda mais falando sobre o Morama Liquida, compras, promoções, preço bom, então o nosso papo vai ser bem produtivo, não é mesmo? Com certeza. Olha, até, eu aproveitei já, eu já aproveitei as almofadas, a Casa Matos, sério mesmo, gente, eu estou com almofadas lindas aqui, ó, ó, ela está sentada, né, na minha namoradeira, com as três almofadas chiquérrimas, que eu comprei já no Morama Liquida, lá na Casa Matos. Gente, vale a pena. E outra coisa, a confecção de almofadas, roupas de camas lindíssimas, é confeccionado pela Casa Matos, qualidade total, viu? Não é porque ela está comigo já há 14 anos dentro do programa, que eu vou puxar saco, não é puxar saco não. Não é bonito ou não é bonito? É linda, lindíssimo. Pessoalmente, ainda é mais bonito, o pessoal está vendo de casa, tem os detalhes em gripe. Em renda, em gripe. Em renda, em gripe. Muito lindo. É, chiquérrimo. Eu também já estou fazendo parte, já passei em outras lojas, já acompanhei outras coisas que eu precisava. Gente, vale a pena, né? Vale mesmo. Tá bom. E você não vai ser mais confortável ainda, porque serão nas lojas. Olha só que legal que vai ser. Isso mesmo, mais confortável que é nas lojas. A tua loja também está? Com certeza, também vai estar essa promoção. Vamos estar. Vamos aproveitar, vamos passar o endereço da tua loja? Vamos sim, são todas convidadas na minha loja de lingerie, a Rosas de Jardim, na Avenida Pucarana, 5121, na Praça Anchieta. Estão todas convidadas. E se falar que assistiu aqui no programa da Tamiris, o desconto vai ser maior ainda. Oxa! É, é verdade. Acho que eu vou arrumar um disfarce e vou. Vai sim. Isso mesmo. Mariana, mas... Então, o Moarama liquida a cidade toda? A cidade toda. Todo o comércio de Moarama. Aceitou fazer? Isso. Em virtude deste ano, um ano atípico, por conta dessa pandemia, nós não tivemos a nossa tradicional ponta de estoque. Isso é verdade. Foi no mês de agosto. O pessoal já está todo acostumado, já sabe que tem coisa boa, preço bom. Então, em virtude disso, nós fizemos, então, o Moarama liquida. E decidimos por essa data, em virtude do Dia das Crianças, que já é segunda-feira. Então, já vai aproveitar o Dia das Crianças e o Moarama liquida. E esse ano, eu falo que vai ser mais legal ainda, porque vai ser nas lojas. Então, você vai ter todos os produtos com preço especial. Não é verdade? Porque, às vezes, vai para um monte de estoque, vai alguns produtos. E esse ano, por ser nas lojas, então, a loja vai ter toda a loja disponível para você, cliente, no conforto da loja, no conforto do ar-condicionado. Ah, isso é verdade. Aguinha gelada. Isso mesmo. E não podemos esquecer do detalhe principal, que é a proteção. O uso de máscaras e álcool em gel. Então, a gente sempre frisa para que você vá, mas vá com segurança. Compre, mas compre com segurança. Então, o uso de máscara, o uso do álcool em gel é muito importante. Todas as lojas estão preparadas para isso. Tem lá o seu potinho de álcool em gel já na porta, no caixa também. Então, esse ano vai ser bem legal e vai ser bem diferente. É porque sempre, todo ano, tem lá aquele cartaz de identificação, compro naquela loja, está identificado, coisa assim. Não tem isso. Não, tem o cartaz, as lojas têm, todas as lojas participantes. Tem um cartaz especial, que a Sil disponibilizou para o lojista. Então, tem um cartaz bem bonito lá, na frente da loja, marcando o ponto da loja. Mas, assim, a cidade toda vai estar, todo o comércio vai estar participando, mas, principalmente, as lojas que tiver o cartaz do Moarama Liquida. Está bem na vitrine, é um cartaz rosa, bem forte, bem grande. Então, vai dar para ver de longe. É muito bonito mesmo o cartaz, bem legal. Nós estivemos lá também, na Casa Matos. Ela falando de preço, desse Moarama Liquida, vestidos lá na Casa Matos, de R$ 189,00 por R$ 89,00 na loja. Gente, e aquele vestido lindo, maravilhoso, que dá para você, em festinha, alguma coisa assim. Bem bacana os vestidinhos, bem bacana. Tanto que eu tenho dois também, desta grande promoção, e que são bonitos os vestidos coloridos, que vai deixar você bem jovial, com aquela alegre. É isso que nós queremos. E merecemos também, né? Claro, e merecemos. Agora o Moarama Liquida, todas as lojas têm identificação, como a Mariana falou. Entre, faça suas compras. E outra coisa, não paga à vista, né? Dá para fazer no crediário, ainda tem isso. Tem, tem o passo cartão, divide, né? Então, assim, é uma oportunidade... É para comprar mesmo. Isso, é uma oportunidade para fazer a troca da coleção de roupa da sua casa, do seu guarda-roupa. A troca das roupas íntimas. Também. E, em virtude de ser o Dia das Crianças, então, vai ter também bastante loja com promoção para as crianças, né? Nós só indicamos que você, por motivos de segurança, você deixe seu filho em casa, vá sem as crianças, você vai comprar melhor, você vai ficar mais confortável, né? Sua criança vai ficar mais protegida e você vai fazer a surpresa o Dia das Crianças. E é verdade. Então, ao invés de você levar ela para escolher ele, para escolher o presente, então, você vai, compra e faz o presente ser uma surpresa, né? Olha só que legal. Mas é verdade, gente, é isso aí. Porque a criança, às vezes, começa a correr para cá e para lá, a mãe não fica à vontade, a mãe não consegue fazer as compras e daí, por motivo do Dia da Criança na segunda-feira, ela quer comprar algo também que quer fazer a surpresa, né? Para o filho, para a filha, no caso. Então, por isso que é o importante e bem lembrado, né, Mariana? Vamos sozinhos. Isso. Então, lembrando que a promoção, então, começa amanhã, no dia 8, no horário do comércio, né? Das 8 às 18 horas, apesar que tem muita loja, né, que abre às 9, né, mas também bastante loja abre às 8. Aproveitar o tempo. É, aproveitar. Isso. Então, a partir das 8 horas da manhã até às 18, da segunda, na quinta e na sexta, e ao sábado também vai ter, que vai ser das 9 às 17 horas. Neste sábado. Neste sábado. Então, até às 17 horas, você tem a oportunidade de fazer as suas compras. Tanto de roupas, do vestuário, no caso, brinquedos para as crianças para o dia 12. Então, tudo isso está à disposição de vocês no Comércio de Moarama. Vai ter de roupa, de brinquedo, será que tem lojas de móveis também, tudo? Ah, eu acho que eles vão entrar também. É, né? Fica a dica aí. Não dá para ficar fora, hein? É, vai ter todas as lojas mesmo. Sabe por que eu falo não ficar fora? Nós estamos aí no mês de outubro. Logo, nós estamos no mês de dezembro. Muitos gostam de passar o final de ano com a família, com os amigos em casa, com os móveis novos, cortinas novas, né? Então, tem tudo isso, né? Isso. Nós deixamos também agora um recadinho especial ao comerciante, ao lojista e aos seus colaboradores, que nesses dias, que tenha, assim, um pouquinho mais de consideração com os clientes, e coloque os seus carros, Ah, bem lembrado. Porque nós não estamos, neste momento, com a supervisão da Zona Azul. Se puder de bicicleta, vai de bicicleta. Ou a pé, apesar que nesse calor, né? Não, pode ir de carro, mas deixa o carro, assim, na rua lateral. Deixa o estacionamento principal da avenida para os clientes. Porque, muitas vezes, eles acabam passando em frente da sua loja, querendo comprar na sua loja, e dá volta, dá volta, não acha carro. Eu já deixei de comprar em muitas lojas por esse motivo. Então, nós pedimos a colaboração dos empresários, dos colaboradores, que deixem os carros nas laterais, nas ruas paralelas, e deixe o estacionamento principal para o comerciante. Porque ele vai parar ali rapidinho, vai entrar na loja, vai comprar, já vai sair, já vai desocupar a vaga para outro cliente, né? Então, isso, assim, é uma conscientização que a gente deixa a dica, deixa a informação para o lojista. Porque todo comerciante está precisando vender, não está? Agora que está voltando ao normal, graças a Deus, devagarinho, mas com todos os cuidados possíveis, você precisa vender, você tem que ter capital de giro. Então, o que faz? Peça para os seus funcionários, fazer o que a Mariana falou, deixa o carro lá numa lateral, deixa um pouquinho mais longe, para que você dê a oportunidade do cliente entrar na sua loja, gastar na sua loja, e você ter o dinheiro para você pagar as suas contas, fazer um caixinha, porque o final de ano está aí, geralmente se faz compras. É verdade. É verdade? E aproveitando, que vai estar em promoção, vai estar tudo com preço muito bom. Nossa, muito bom. Vai ser a hora, né? É a hora, porque os preços estão maravilhosos. Muito bom mesmo. Então, quinta, sexta e sábado, não perca essa oportunidade do nosso comércio de Marama, que está recheado de coisas boas, preços bons e muitas novidades. E é isso mesmo. Aproveite, então. Vamos falar um pouquinho também a respeito do dia 12. As crianças, né? Será que vai ter bastante lojas de brinquedos abertas também? Sim. Você sabe alguma coisa? Tem. Todas as lojas de brinquedos de Marama estarão abertas. Olha aí, ó. Uma boa dica, gente. Procure as lojas. Brinquedos de roupa também, de sapato. Agora, se as pessoas, calçado sim, porque eu já comprei meu hoje também. Aí eu aproveito tudo. Mas nós precisamos tanto, tanto... Principalmente eu, né? Muitos calçados e roupas. Já fiz a minha compra de calçado também. Agora, se as pessoas quiserem entrar em algum aplicativo para saber quais são as lojas que estão abertas de brinquedo, tem como? Será ou não? É, pode estar entrando daí em contato com a Sil. Tem o Instagram da Sil, tem o Face, né? Eles estão divulgando bastante. Então, lá você tem todas as lojas parceiras. Tem o vídeo da promoção desse evento, né? Então, no Instagram, na loja. E na sua loja de preferência, né? Também você pode estar entrando no Instagram, no Face, que eu acho que todas as lojas têm essa divulgação, né? Online. Então, você pode estar entrando no perfil da sua loja preferida e estar entrando em contato. Mas, sim, todas as lojas estarão participando. Olha que gostoso. Aproveitem, gente, por favor. Não. E outra situação. Você vai comprar o presente do seu filho, vai deixar ele muito alegre e gastando um pouquinho. É, não vai levar ele para ficar escolhendo isso, escolhendo aquilo, né? É melhor. É, deixa ele em casa. Porque se você leva ele junto, ele vai querer muita coisa. Deixa em casa, faz a surpresa, né? Que gostoso. O dia das crianças já fica com surpresa. Mas é verdade, gente. Façam isso. Eu vou te deixar bem à vontade, Mariana. Dá aquele recadinho para o pessoal de casa. Vamos reforçar o negócio de carro também, né? Para dê a oportunidade do cliente entrar na sua loja. Você, empresário, converse já com os seus funcionários todos, com os seus colaboradores. Deixar eles bem conscientes disso. Se dá para vir de bicicleta, vem, mas está muito quente, tem que vir de carro, tudo bem. Mas dê um jeitinho de deixar mais, né? Afastadinho da empresa. A gente dá um jeito quando a gente quer. Isso mesmo. Então, dia 8, 9 e 10, agora desse mês, quinta, sexta e sábado, o Moarama Liquida, juntamente com a promoção do Dia das Crianças. Então, nós estamos convidando você, consumidor, de Moarama e região. Isso. Para que venha, que o comércio de Moarama está preparado para receber. Mas você venha também com a sua segurança, venha com a sua máscara, venha com o seu álcool em gel preparado. Todas as lojas já têm... Garrafinha de água. Água, porque está um calor. Hidratar. Então, venha, venha em segurança, deixe a sua criança em casa, venha você sozinho, compre o presente, faça a surpresa. O lojista também, que estiver nos ouvindo também, que informe os seus colaboradores a importância de deixar o carro nas laterais. Deixando o estacionamento principal da avenida para os nossos consumidores, que vão passar, vai ter estacionamento para parar. Então, eu acredito que vai ser uma campanha de bastante sucesso. Com certeza. O preço está bom, as lojas estão preparadas e o clima está agradavelmente quente, mas está bom. Melhor do que chovendo. Ai, sempre. Aproveita, toma um sorvete, para na avenida, toma um sorvetinho. Isso. Isso. E faz as suas compras e garante o presente do dia das crianças. e com preço bom e já o presente até do final do ano, quem sabe. Verdade. Sabe que ela falando a respeito de carros aí, tudo, se você tem seus vizinhos aí, todos trabalham fora. Um carro só, então. Cada um deixa, sabe, né? Vai. Use um carro só. ou não dá, pede para a esposa levar você ou vice-versa na loja, depois mais tarde vai te buscar, mas para dar a oportunidade para o pessoal comprar. Eu peço isso, gente. Sério mesmo. Dê a oportunidade do pessoal chegar na frente da sua loja e poder entrar na sua loja e fazer as compras. Não perca essa grande oportunidade do Moarama Liquida. Vale a pena mesmo. arrecado dado, hein? Que Jesus abençoe grandemente, Mariana. Prazer em te receber aqui no Estúdio Progresso Tamires. Muito obrigada pelo carinho. Precisou? Apareça. Nossa, muito obrigada pela recepibilidade. Muito bom, muito obrigada. Gostei.